Tá indo, tadinha. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que sempre vai trazer para você um bom testemunho, algo para estudo e sempre algo para edificar a sua vida. Gente, hoje eu convidei uma pessoa que ela vai trazer um equilíbrio e vai ensinar a vocês um pouquinho de como vocês identificarem, o que vocês podem fazer sobre o mundo espiritual e o mundo físico. Por quê? Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente está trabalhando e está estudando bastante sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, coisas do espírito, coisas da alma, coisas do corpo. E ela, como psicóloga que é, ela é teóloga, uma mulher com um vasto conhecimento teórico e prático. Então, ela tem autonomia, ela tem essa autoridade de tudo que ela vai falar aqui para a gente, que ela vai nos ensinar, que ela vai esclarecer muita coisa. Então, presta atenção hoje nesse podcast aqui. Antes, já se inscreva. Tem muita gente que está assistindo a gente e não está se inscrevendo. Ajuda a gente. Por favor, a gente quer chegar a 100 mil. Então, por favor, se inscreva. Não custa nada para você. Se inscreva, deixa aquele like, deixa aquele comentário. No comentário, indique pessoas para vir aqui para o Religados. Outra coisa, eu preciso falar e agradecer ao patrocinador, que está sempre dando ajuda para a gente. Daqui a pouco vai aparecer aqui o pessoal da Andrade Alpinismo, que é o que fortalece a gente aqui. No YouTube agora tem um canal de membros, para a pessoa poder ajudar o canal. Está aqui o pessoal da Andrade Alpinismo, que dá aquela ajuda para a gente, trabalha em altura, pintura do seu prédio, você que é síndico. Está aí, chama essa galera para fazer um serviço. Está ajudando também o Religados. O canal de membros. Acabamos de abrir o pessoal que, de repente, quer ajudar. Porque tem gente que está chamando no direct e falando assim, poxa, a gente queria ajudar para você trazer mais pessoas. Então, decidimos que, tudo bem. Quem quiser, quem sentir no coração, vai lá, faz a sua doação. É muito bem-vinda. Ninguém é obrigado a nada, por favor. Não tem máximo, não tem mínimo o que você realmente sentir no coração. Está bom? Mas, sem mais delongas, sem mais delongas, porque eu estou ansioso aqui. Ela que tem uma história linda e fica com a gente aí. Doutora Marinês, seja muito bem-vinda ao Religados Podcast. Tudo bem? Tudo ótimo, Júlio. Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz em estar aqui? Muito feliz. Muita expectativa. Como é? Você assistia em casa e agora está sentada aqui? Isso. Você nem espera, né? Nem espera. Agora é você que está lá. Está na cena. Mas você já é experiente, né? Você é palestrante. Então, já fica mais tranquila. Não, sempre dá um frio na barriga, mas a gente quer fazer direitinho. Não entendi, produção. Fala. A cadeira? Chega um pouquinho mais para cá? Para cá? Chega mais para o meio aqui. Aqui? Foi muito. Passei aqui. Foi aqui? Está bom. Foi. Vamos lá. Vamos nós. Então, você palestra, mas eu quero que você se apresente. Quem é a Marinês? Para o povo de casa saber. Está bom. Então, Marinês Azevedo é uma pessoa, em primeiro lugar, alegre, feliz, muito contente por ser filha de Deus. E sou formada em psicologia, já vai para uns 10 anos, e a gente atende, né? Sou também formada em neuropsicologia, a gente faz avaliação neuropsicológica, pessoas que têm problema com déficit de aprendizagem, que têm algum outro problema, que não seja só de ordem cognitiva, mas que seja uma espécie de transtorno. A gente faz testagem neuropsicológica para entender como está funcionando o sistema da pessoa, o sistema nervoso. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, em atenção centrada na pessoa, em atendimento a mulheres em situação de risco, e mais algumas coisinhas. Eita! Também, sou formada em coach integral sistêmico, não exerço no momento. O que é isso? Então, coach é esse treinamento, aquela pessoa que... Ah, coach! Isso. Me desculpem, porque eu estou um pouquinho resfriada, estou saindo resfriada agora. Não, tudo bem, sem problema. Então, se a dicção ficar incorreta, pode sinalizar. Não, sem problema. Sou CEO da Verbo Consultoria, uma empresa que eu tenho com a minha irmã, Cíntia, e sócia também, ela também é psicóloga, neuropsicóloga, enfim, a gente tem uma série de condicionamentos para ajudar o pessoal no desenvolvimento físico, mental, muito voltado para a saúde mental, desenvolvimento de carreira. E é isso. Então, você falou sobre avaliações. Isso. Me explica, dá para você me explicar cada ponto? Da avaliação? É, das avaliações. Um exemplo, você falou que, de repente, uma pessoa que tem um distúrbio, tem um transtorno, tem... Como é que é mais ou menos isso? Me dá um parecer para explicar quem está em casa. Tá. Como acontece isso? Quem tem que fazer essa avaliação e como é feito o pedido? A pessoa está lá sendo acompanhada, principalmente criança, né? A gente sabe que o TDAH tem explodido esse tempo agora, muito por conta de tudo que a gente está vivendo, que é tudo muito rápido. Aí, o médico detectou, seja um neuro ou um psiquiatra, detectou que, vamos dizer, uma criança está com algum problema de falta de atenção, falta de memória, não está conseguindo absorver um aprendizado na escola. Aí, esse profissional nos envia um encaminhamento solicitando a investigação dentro da doença que ele encontrou como hipótese. Coloca lá o SID, né? Que é a nomenclatura, um código... Conumeração, né? O código. Que a gente tem para esses transtornos e vem para a gente, a gente investiga através de uma série de testes. A gente tem uma bateria que tem 20 testes. A gente leva aí uns 10 dias, 10 a 15 dias para fazer esses testes. Para investigar a consideração que o profissional nos pediu. Para investigar a hipótese diagnóstica de que ele levantou. Por exemplo, no exemplo do TDAH. O profissional lá diz que a criança possivelmente tenha isso. Ou o adulto também, né? Ou o adulto. Aí, ele chega para a gente com esse pedido, a gente faz uma avaliação neuropsicológica através de testes, a testagem. É importante entender que essa testagem não foi alguém que criou, não foi alguém que disse que está bom ou que está ruim. Ela vem a partir de uma história com o exército. Então, ela é bem... É bem ampla, bem antiga também. É verdade. A partir da Segunda Guerra, isso começou a explodir, né? Para fazer essa testagem. E a gente faz essa aplicação desses testes. Os números, os resultados vêm com a padronagem que diz que a criança ou está acima ou está abaixo daquele padrão estabelecido da normalidade. E aí, a gente diz, ele tem probabilidade de ter esse diagnóstico. Ou não. Não tem. Não chegou nessa probabilidade. Aí, ele leva para o profissional. É o profissional que fez o pedido que vai dizer se ele tem ou não aquele diagnóstico que ele levantou como hipótese. Então, espera aí. Ele já está sendo tratado por um psicólogo? Ele está sendo tratado por um psicólogo, um neuropsicólogo, um neuropediatra, um neuro, ou um psiquiatra. Eles pedem avaliação. Para você que tem essa especialização. Isso, exatamente. Então, dentro da psicologia, tem várias especializações. Isso. Que esse psicólogo, sozinho, vamos dizer assim, ele não consegue identificar. Então, eles mandam para você, você aplica esses testes e retorna para eles. Ou você já dá o laudo. Olha, segundo esses testes... Então, a gente dá o laudo para a robustez do profissional que está pedindo a investigação. Entendeu? Para ele ter mais endosso. Porque um laudo é muito complicado, Júlio. É? Dar um laudo. Porque eu falo de criança que é a dificuldade que a gente tem tido. Porque a criança, a partir do momento que você dá um laudo para o pai ou para a mãe, ele vai ser conhecido pelo laudo. Ele vai ser rotulado, né? Vai ser rotulado. Ele é o TDAH. Sabe? E o TDAH, a gente sabe que tem coisas que enviesam isso. Por exemplo, uma criança com o TDAH, ela pode ser desatenta. Quando ela passa por você, talvez ela não te enxergue, porque ela está desatenta naquilo. Mas existem pessoas que disparam essa desatenção e não te dão um bom dia, não te dão uma boa tarde. Então, pode ser muito confuso você rotular a pessoa e aquela pessoa talvez não tenha o mínimo de atenção para dar um bom dia, uma boa tarde. Nem tudo é TDAH. É porque hoje em dia parece que virou moda. Acho que de um tempinho para cá tudo é TDAH. É. É verdade. E existem níveis de TDAH ou não? Tem TDAH? A gente tem o TDAH e o TDAH, que é aquele que tem com... Ele pode ser TDAH, o déficit de atenção, ou ele pode ser TDAH, com hiperatividade. Além dele não ter atenção, ele é hiperativo. Aquela pessoa que não concentra, se tivesse que sentar aqui, ele não sentaria. Ele ficaria andando pela sala. Não sei se você conhece alguém assim, mas além dele não prestar atenção, ele consegue tirar a atenção de quem está prestando atenção. Então, às vezes, aquela criança levada, ela pode simplesmente estar com esse distúrbio de TDAH. Pode. Há possibilidade. Aí ela tem que fazer a testagem neuropsicológica para a gente saber se ela tem, qual grau que ela está. Então, agora, olha só, a coisa já está tomando outro rumo. Lembra o que eu falei com você? A coisa já está tomando outro rumo. Vamos levar isso para dentro das igrejas. Sim. Tá? Sim. Então, o filho da irmã Mariazinha é atentado, como a gente fala assim, né? Olha, olha só que criança que não sei o quê, não fica quieta no culto. e depois desse programa, eu acredito que as pessoas vão ter até um pouquinho, um olhar um pouco diferenciado. Por quê? Porque a gente não conhece. Então, ou a criança é mal educada, tá? Mal educada. É falta de um estapa, que se der um estapa, controla. Sim. Tem uns que são. Vamos trazer para o equilíbrio. Vamos trazer para o equilíbrio. Tem uns que são, tem outros que não. Mas, antes, os pais deveriam observar isso, né? Isso. Tem algum, tem algum... Você poderia passar para a gente alguns indícios? Tipo, pai, você que está assistindo, mãe, se o teu filho faz isso, 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 já dá para acender uma luzinha amarela e procura um profissional. Isso, exatamente. O que é importante, e por que eu falo da criança? Porque é na fase, na fase de aprendizagem, a partir dos quatro anos que a criança vai começar a sua fase de aprendizagem mais franca, onde o cérebro está em franco funcionamento, você começa a observar isso. Por exemplo, é aquela criança que você chama, ela não escuta. se ela não tem nenhum problema auditivo, se ela já fez o exame do PAC na escola, que é o exame do processamento auditivo, se ninguém reclama ou se alguém está reclamando na escola, você tem que investigar. Se ela é desatenta, você fala com ela assim, pega um copo de água para mim na cozinha, ela levanta para pegar e volta sem copo, porque não lembra. Não sei se tem gente assim, mas na maioria das vezes tem, porque criança, ela pega atenção muito rápido naquilo que ela gosta. Pega atenção muito rápido naquilo que ela gosta. Mas o principal indício é esse, se ela é desatenta dentro de casa, está faltando memória, ela não lembra, não sabe onde botou os objetos dela, se na escola já estão começando a fazer reclamações, é bom investigar. A escola geralmente sinaliza. A escola geralmente sinaliza. E um ponto interessante dentro dessa pergunta é que o adulto, ele pode passar por um momento de estresse, que pode causar nele uma desatenção e uma falta de memória, que pode ser confundida com o TDA ou TDAH. Caramba! É, porque o adulto, a gente está vivendo um tempo de orca rólica, um tempo que você tem que trabalhar muito, a sociedade está demandando demais. Mais acelerada. Mais acelerada. E a gente até no consultório tem feito bastante avaliação com o adulto, que agora descobriu que é TDAH. mas por quê? Até a nossa avaliação, me permita falar isso, não é só a testagem neuropsicológica. A testagem neuropsicológica, ela precisa existir, mas ela tem que ser coesa com um discurso de quem atende aquela pessoa, de quem convive com aquela criança ou com aquele adulto. Se ela tem uma equipe multidisciplinar de médicos. Então, na hora que a gente faz o resultado da avaliação neuropsicológica, vai constituir o laudo, a gente ouve a mãe, ouve o pai, ouve a avó, ouve a tia, ouve o tio, vai na escola, se necessário, liga para a pediatra, pede relatório médico para poder endossar aquilo que a gente está achando nos números. Por quê? Porque a gente não pode deixar de dar para essa criança a oportunidade de não ser rotulada. É, o rótulo é para sempre, né? É. Esse é um problema. Voltando à sua primeira pergunta, para a criança, é prestar atenção, principalmente, no momento da aprendizagem. A falta de atenção, a falta de foco, a falta de memória, não para quieto. Ao mesmo tempo que ele está vendo na televisão, está jogando outro joguinho no celular. ao mesmo tempo que ele está jogando no celular, ele está com som alto. Então, ele pode estar... Ele não está com hiperfoco, está com falta de foco. Alguma coisa está desfocada. E aí, para adulto, é ele se observar se ele não está passando por um momento de estresse. Porque o estresse faz isso, né? O estresse, ele... Ele, muitas vezes, ele descarrega cortisol na comunicação neuronal e esses neurônios vão enfraquecer na comunicação. E você não percebe. Então, quando isso é repetido várias vezes, você perde a comunicação neuronal e isso pode estar sendo confundido com o estresse, que vai ter um problema na atenção, vai ter um problema na memória. Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Então, vamos falar de algumas questões emocionais de criança. Sim. Que vai trazer um... Vai acarretar algumas coisas até na questão adulta. Sim. Né? Agora, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais geral. O que que pode... E aí, eu quero entrar junto na sua história. Ok. Tá? Na sua história. Como foi a sua infância e será que te trouxe a ser psicóloga? Você tem toda uma história. Por isso que eu estou construindo isso aqui para a gente chegar nesse momento. Como é que você poderia passar para a gente a questão do emocional na infância? Olha, ótima pergunta. Porque hoje eu sou resultado das minhas memórias. as minhas memórias me constituíram quem eu sou hoje. Porque a minha infância ela foi bem ela foi bem traumatizada porque eu não sofri nenhum outro tipo de abuso a não ser abuso verbal. Meus pais eles eram muito rígidos. O meu pai ele não conversava ele brigava ele falava alto. Às vezes nem parecia que ele estava brigando mas só dele falar alto me assustava. e eu me lembro que estou me lembrando agora que eu e meus irmãos nós estávamos brincando quando minha mãe falava meu pai que meu pai estava chegando oito da noite a gente saía correndo para tomar banho e ficar arrumado. Era assim parecia quartel. Sabe? Então foram foram momentos assim bem difíceis. Eu tenho memórias emocionais hoje saradas mas daquela época eu me lembro dessa parte rigorosa que criou em mim um medo absurdo uma insegurança assim sabe? Que eu tinha assim se você me permite falar a criança na hora que ela está nessa fase de crescimento ela precisa da ativação dessas duas células pai e mãe. a mãe constituindo a questão emocional e o pai constituindo essa questão do raciocínio da segurança de perda do medo eles trabalham juntos. Eu costumo dizer que criança é um celular que você comprou e vem com chip para ser ativado. Sim. E se você ativar errado o chip é só um celular quer dizer não é só ligar o celular tem que ativar programas tem que configurar então eu entendo que muitas coisas na minha vida na minha vida perdão foram configuradas de maneira equivocada. Por exemplo? Por exemplo essa questão do medo eu passei muito tempo na minha fase adulta com medo de tudo muito medo até que fui para o mercado de trabalho e esse medo me tirava o controle mesmo então eu tive que investigar como eu já estava fazendo me graduando em psicologia e já respondendo alguma pergunta foi importantíssimo para mim e eu descobri que todas as minhas inseguranças e medos estavam ligados àquela fase lá que a gente tinha um relacionamento difícil com o meu pai em quantos anos você teve esse eu tive quando você acha que começou esse medo eu acho que começou isso com 5 ou 6 anos 5 ou 6 anos era um medo assim absurdo tanto que eu não falava com meu pai direito eu só falava com meu pai para pedir benção porque era uma exigência mas e porque tem coisas tipo 4, 5 anos 6 anos tem gente que não lembra mas o inconsciente guarda essa informação guarda o que acontece o teu cérebro ele não faz distinção de tempo ele não faz distinção de tempo principalmente em fatos que mexem com o emocional se você sofreu determinada emoção foi traumática quando você tinha lá os seus 6 anos de idade se você não resolveu isso se você não botou pra fora se você não chorou sobre isso se você não entendeu esse porquê quando você tiver 16 anos 17 anos isso vai explodir caramba e você vai ter a mesma emoção que você teve quando você tinha 6 porque o cérebro não faz distinção de tempo e só do trauma ele traz ele evoca toda a sua dor que você teve lá com 6 anos com 16 anos às vezes basta só um gatilho é um gatilho perfeito um gatilho a coisa vira e esse pré-adolescente esse adolescente isso mudou ah ele mudou do nada não não é do nada não é do nada de repente alguma coisa lá atrás isso que não foi resolvida que não foi resolvida foi guardando ali e agora isso acaba vindo a estourar sim e hoje nós temos muitos muito adolescente pré-adolescente até alguns adultos que estão que pensam severamente seriamente em se né você que está assistindo aí a gente não pode falar por causa do algoritmo isso pode ser físico mas também espiritual e como e como eu eu como pai ou eu como amigo ou eu como como ser humano eu consigo identificar isso e separar isso então agora eu vou perguntar essa pergunta é para psicóloga e para teóloga verdade então vamos lá vamos responder primeiro psicologicamente as pessoas que atentam contra si podemos dizer isso as pessoas que atentam contra si elas tem um dissabor tão grande da vida tão grande da vida que de fato isso acontece alguém até fala isso é frescura né não é a pessoa ela vai primeiro entrando numa depressão uma tristeza não começa diretamente com atentar a vida toda pessoa que atenta contra a sua vida ela dá sinais toda pessoa todos sem exceção elas dão sinais de alguma forma ah mas eu não sabia não a gente não prestou atenção elas dão sinais por exemplo a gente atende pessoas que passam por esse momento que a primeira coisa que a gente faz é uma aliança uma aliança terapêutica no momento que você sentir vontade de atentar contra a sua vida você vai me ligar caramba isso é sério 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 e aí a gente tem uma aliança e quando a pessoa liga a gente lembra pra ela olha a gente tem uma aliança você não vai fazer isso e a gente vai conversando com essa pessoa até que um terceiro um aliançado que a gente chama mais pessoas pra essa aliança até que um terceiro aliançado entre e chegue perto dessa pessoa então a gente segura no telefone até o terceiro aliançado chegar meu Deus não imaginava isso não é psicólogo vai até lá é psicólogo uma vez psicólogo psicólogo pra vida toda 24 horas de alguma forma de alguma forma existem pessoas que talvez não entendam dessa forma mas a gente entende que a gente tem um compromisso com a vida né e isso é a parte psicológica primeiro que a pessoa dá sinais segundo que o profissional envolvido ele precisa fazer uma aliança terapêutica e trazer mais alguém pra essa aliança tá como desencadeia isso primeiro a pessoa tem é aconteceu alguma coisa que ela acha que não vai dar conta entra numa tristeza profunda dessa tristeza profunda começam os pensamentos os pensamentos de atentar contra a própria vida e esses pensamentos são pensamentos que não deixam vocês ver esperança são pensamentos que tiram a esperança de você e aí você vai entrando numa depressão e aí você não enxerga mais ninguém e aí você ó o único jeito é esse psicologicamente acontece dessa forma primeiro você se isola você se isola quando você começa a ter esses pensamentos você se isola fisicamente do mundo das pessoas e de si por exemplo aquele adolescente aquela pessoa que fica dentro do quarto o tempo todo o tempo todo não sai do quarto não tem prazer pela vida é como se ela estivesse andando de óculos escuros acorda de óculos escuros ela não tem prazer em dizer solto aqui tem que ficar atento com essa pessoa ela perde amor pela vida e a partir do momento que você começa a sentir tristeza quando você começa a sentir tristeza todo esse sentimento ele é irrigado por substâncias químicas que agem no teu córtex deixando você pra baixo por isso que na hora que a gente está tratando uma pessoa depressiva a gente passa pra ela fazer esporte pra ela sair desse momento difícil produzindo substâncias que venham endorfinar o córtex e o corpo caramba ou seja não é só um gesto bacana de você fazer um programa não é um exercício físico só pro corpo isso não é pra ter um corpinho bonito apenas é pra ser endorfinado é pra que a tua química mude porque nós somos química nós somos resultado de química caramba que legal é muito bom ser psicólogo caramba que legal eu vou falar como teóloga rapidamente sim por favor como teóloga eu entendo que a gente tem percalços na vida na vida a gente tem problemas de ordem cotidiana e que por estarmos afastados daquilo que nos irriga como água da vida que é a palavra que é a oração que é a comunidade cristã que é o respaldo de alguém que é o acolhimento o próprio satanás ele entra e potencializa isso tudo por exemplo posso dar exemplo? pega uma pessoa hoje que diz agora eu me afastei da igreja não quero mais para a igreja daqui a um mês a pessoa fora do fogo vai apagando a brasa e daqui a pouco você vê que a pessoa está apagada mesmo se você como é membro daquela comunidade que eu estou não chega lá para acender aquela brasa a outra pessoa vai vir acender e vai apagando e vai apagando e vai apagando se você diz que é frescura eu já passei por tanta coisa e ainda estou aqui na casa do senhor se você não procura entender isso quando a igreja não abraça o inferno adota alguém vai acender essa brasa a brasa não fica apagada entende? então a pessoa vai perdendo o amor pela vida e ela vai ganhando o amor por outras coisas perdendo o amor por prazeres pequenos e ela daqui a pouco faz alguma coisa contra a sua própria vida entendi entendeu? então você se converteu com quantos anos e como foi essa sua conversão? ai que lindo eu me converti com 12 anos de idade e a minha conversão foi bonita mas foi bem difícil foi bem difícil porque eu me lembro que eu estava com algum problema na garganta e eu fui na igreja e sobre uma atmosfera espiritual ai eu me lembro que o pastor tinha um momento de revelações e o pastor lá revelou que tinha alguém ali que tinha um problema na garganta e assim eu me lembro que eu era muito novinha e eu falei assim sou eu ai a irmã que estava comigo falou assim então levanta a sua mão porque eu tenho que levantar a mão? levanta a mão eu me lembro que eu timidamente levantei a mão ai o pastor é você mesmo aquilo eu já fiquei assustada mas ai chamou lá na frente falou a partir de hoje você não vai ter mais essa dor de garganta eu sofria desde muito pequena muito nova lembro que minha mãe me levava no médico graus de febre assim por causa dessa dor na garganta fui curada realmente nunca mais tive problema na garganta e ai eu comecei a me envolver com a igreja a igreja Batista era muito longe para eu ir eu era muito nova e tinha uma Assembleia de Deus perto da minha casa e tinha umas amiguinhas da escola que eram de lá e ai eu fiquei lá com essas minhas amiguinhas e ai eu me lembro que meu pai fechava a casa para eu não retornar quando eu ia para o culto primeiro que eu tinha que deixar a minha casa a comida dos meus irmãos e do meu pai toda pronta era a condição para eu sair porque minha mãe estava trabalhando fora sim e ai eu me lembro que quando eu voltava eu tinha que sentar na porta de casa e eu morava na comunidade para esperar minha mãe chegar 11 horas da noite e eu ficava ali a merceda do tiroteio sim então foi muito difícil sabe e eu me lembro que para eu me batizar meu irmão teve que pedir ao meu pai e ai meu pai falou ela pode batizar mas de hoje em diante ela não é mais minha filha caramba nesse nível foi bem difícil mesmo e ai eu era a única eu comecei a me envolver com a música e foi muito bom assim embora tenha sido hoje eu contando foi muito difícil né convive com o meu pai e com a família de um modo geral mas hoje eu não me arrependo eu faria novamente foi maravilhoso assim conversão assim divina minha conversão foi dessa forma não faria diferente disso ai depois da sua conversão passou passou por essas por essas lutas e tal ai tem tem uma separação dos seus pais alguma coisa que você me falou sim quando eu me converti lembra que eu falei que eu tinha várias questões de infância sim então mesmo vivendo na comunidade cristã praticando né palavra tudo mais eu continuava com os meus problemas emocionais com 12 anos eu comecei a ter pensamentos suicidas caramba de tirar de tirar minha vida e ai foi quando eu me converti também nessa época mesmo assim eu fui levando várias questões emocionais até os meus 16 anos sabe muito difícil muito difícil mesmo mesmo assim eu ia continuando a vida e ai meus pais eles se separaram depois de 30 anos de casamento e foram anos assim bem difíceis porque além do da questão da gente não ter uma boa relação com meu pai minha mãe estava fragilizada né então foi uma separação assim bem difícil pra mim nessa época também eu tive que fazer um esterectomia acho que eu não escrevi não falei nada sobre isso mas eu tive que fazer uma esterectomia eu trabalhava numa creche pode falar eu trabalhava numa creche e o maior sonho meu era ser mãe e eu ele falou pra mim você não vai poder ser mãe você vai ter que tirar tudo foi muito difícil nessa época pra mim muito difícil então teve a separação dos meus pais a questão da esterectomia foram anos assim bem difíceis depois eu tive que levar pra terapia foi a primeira vez que eu tive a consulta terapêutica e nessa época também no final dessa operação eu estava com uns 22 anos mais ou menos eu fui fazer teologia fui formar em bacharel em teologia e no dia da formatura do bacharel em teologia eu não pude receber meu diploma porque eu estava me convalescendo da cirurgia caramba foi bem difícil foi bem difícil mas assim em todas as coisas fui vencedora amém 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 deixa eu ter aqui você que passou por essa dificuldade com seu pai conversão divórcio mas mesmo assim o seu pai bravo aquela coisa toda o divórcio como você enxerga hoje como psicóloga por mais difícil que tenha sido essa separação pra você como filho como filha qual a importância dos pais juntos ou os pais separados o que você acha que mudou ou pode mudar na vida de alguém gente Júlio você é um gênio tá excelente pergunta pros meus pais a separação foi assim um divisor de águas e foi salutar mentalmente tanto pra minha mãe quanto pros filhos eu acredito que pro meu pai tenha sido mais difícil tá mas foi bem a nossa saúde mental e a da minha mãe tava bem comprometida porque meu pai era muito rigoroso entendeu eu não sei o que talvez a minha mãe tenha passado com meu pai antes do nascimento dos filhos então ou as vezes desculpa te cortar ou as vezes o que o seu pai passou ou as vezes o que meu pai passou porque tem dois lados isso aí tem dois lados os filhos tendem a ficar do lado da mãe emocional né emocional no comando porque normalmente uma pessoa ferida fere isso e boa bom adendo seu porque agora que eu tenho mais contato com meu pai eu vejo o quanto ele sofreu e entende um pouquinho ou até muito como psicóloga hoje as atitudes do seu pai porque é aquilo acho que é uma coxa de retalho que você vem puxando 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 e você vai entendendo só que a criança o adolescente o adulto as vezes não quer entender ou não consegue entender exato aí junta perdão junta com tudo isso e tal então eu acho que o divórcio em alguns momentos por mais que seja difícil quando há maltrato verbal quando há maltrato físico quando há pressão psicológica quando há não há amor né quando não há amor quando há cuidado com o outro ele é o caminho é né a gente como cristão como psicóloga eu falo como psicóloga psicóloga não e a gente eu eu Júlio eu eu tenho essa visão como cristão você vê que uma mulher está sofrendo abusos dentro de casa aí entra o julgo desigual a esposa a família está sofrendo porque por ser cristão tá não parece não mas tem muitas famílias que sofrem com isso abusos abusos de todos os todos os sentidos a qual eu não vou entrar aqui e a mulher às vezes quer divorciar mas por ser cristã a igreja fala assim não vamos orar você tem que orar você tem que orar a mulher sábia edifica sua casa tem que orar não a mulher santa santifica seu marido enquanto isso às vezes ela está apanhando em casa ela está passando por situações de ameaça está passando por situações de fazer algo que não quer fazer acho que vocês entenderam e nesse nesse momento a igreja ao invés de chamar essa mulher esses filhos e falarem o que que realmente está acontecendo às vezes acaba aprisionando essa mulher num casamento e numa vida horrível sim tá que isso a média a longo prazo vai trazer péssimos resultados do que falar assim não cara vamos será que é isso que Deus quer eu sou eu não sou a favor do divórcio não tá não sou a favor quero deixar isso muito claro só que há casos e casos sim muito bom que você falou porque a gente como como psicólogo eu vou responder como teóloga mas como psicólogo é muito complicado você atender uma pessoa que vem dentro de um contexto eclesiástico é difícil né porque ela vem ela vem com com muita ela vem ela vem com muita crença naquilo que ela professa e as vezes por mais que você mostre pra ela a dificuldade que ela tá enfrentando ela não se enxerga no processo se ela tá sendo abusada ela não se enxerga no processo ela não acredita que tá sendo não ela acredita que ela tá cumprindo o rito dela meu Deus como psicólogo que eu falei então é bem difícil eu tenho evitado atender pessoas e evito mesmo não atendo pessoa da da comunidade ou do conhecimento mesmo que eu não tenha conversa não conheça não fale eu tenho evitado alguém me manda de algum lugar de uma igreja eu tenho evitado porque você já viu muita coisa que ou já soube de muita coisa que fica ruim pra você fica muito ruim é comprometedor e você não pode misturar não pode não permite tem que dizer a verdade sim e aí agora como cristã é eu entendo que o que Moisés fez foi realmente por conta da dureza do coração me entendam sim a dureza do coração é a falta de amor gente olha pra Jesus paixão de Cristo Mel Gibson o que ele escreveu na paixão de Cristo que dilacerou a figura de um judeu chamado Jesus Cristo no cinema aquilo é amor você está disposto a ser dilacerado a apanhar e ficar ali quieto a questão a pergunta é essa a pergunta é essa agora você também está disposto a dar aquele outro que está fazendo algo com você dentro desse relacionamento a oportunidade dele melhorar como ser humano é uma coisa que não depende muito de você está me entendendo porque você eu vou ficar porque eu amo é uma coisa eu vou ficar porque a palavra de Deus manda eu ficar aí já é um problema aí vamos conversar então você não está ficando porque você quer ficar não é por amor é por obrigação é por obrigação cumprir rito Jesus já falou lá olha vocês cumprem a lei dão o dízimo do cominho da hortelã mas o coração de vocês está longe de mim então tudo que Jesus vai trabalhar é com a motivação do coração a gente não pode cumprir a lei só para dizer eu estou cumprindo eu estou ficando porque a Bíblia manda eu ficar seu coração está longe como é que vai ficar isso então a gente tem isso sim agora quando alguém conversa comigo e fala sobre divórcio fora do consultório e tudo mais fora da minha performance claro que eu vou falar cara você tem que saber até onde você suporta tem que saber você sabe o seu limite eu não sei pior que as vezes tem pessoas que não sabem o seu limite exatamente são pessoas que não se amam isso quando Moisés dá a carta de divórcio ele não está falando do amor ao outro não é do amor a você você precisa se amar você só dá o que tem você só dá o que você não tem você não vai dar para o outro você tem que se amar a ponto de saber se aquilo é o que você tem que fazer suportar aquilo ou não até porque quase ninguém explica a diferença de repúdio e divórcio tá gente exatamente eu acho que as pessoas deveriam estudar isso todo o contexto da época fazer uma hermenêutica fazer uma exegese honesta e vai entender o porquê que foi dito aquilo naquela naquela época se você não souber a diferença de repúdio e divórcio e carta de divórcio as pessoas vão continuar sendo condenadas vivas a se manter num casamento numa vida que Deus não não decretou isso para elas exatamente e a gente não dá oportunidade da pessoa de sair daquele daquela prisão né isso não é o que Deus quer com certeza e agora eu vou te falar Júlio isso aí é Éden é Éden porque na hora que o senhor fala para Adão é busca Adão ali no jardim que ela que Adão vai falar ó questão é a mulher que tu me deu aí começa a não assumir tem que saber qual é o seu papel nesse latifúndio no meio desse casamento por que que a pessoa está abusiva com você você está deixando existe limite então por tais de todo comportamento existe uma história e e e às vezes esses comportamentos bem bem no plural é uma outra que eu vou fazer eu vou pegar na cola aqui que hoje eu estou com cola gente eu quero que quero que você fale de medo medo baixa autoestima ansiedade e viver na defensiva esse viver na defensiva eu vou abrir um parêntese e vou colocar ali dentro desse parêntese agressividade show show muito bom e fecho esse parêntese está aí as perguntas para a senhora destrinchar cada ponto aqui que é o medo porque às vezes você vai ver uma pessoa ou uma mulher na igreja ela está com medo e você não sabe o porquê e às vezes isso está dentro de casa perfeito entendeu a autoestima não existe nela ela não faz um cabelo ela não passa um batom ela não quer se cuidar por medo e baixa autoestima uma ansiedade que hoje é o mal do século é uma ansiedade e outras vivendo na defensiva sim qualquer coisa que você vai tentar fazer vai tentar falar é a famosa patada vai falar nossa essa irmã é grossa mas espera aí gente há alguma coisa por trás disso exato então por favor doutora ajude-nos então vamos separar primeiro primeiro vamos falar do medo da pessoa viver na defensiva é autoestima né são comportamentos direto é esses comportamentos eles estão muito ligados às vivências emocionais né a pessoa aprendeu a funcionar assim vamos lá dentro dos marcos do desenvolvimento a gente vai ver uma criança até quatro anos ela pega muita coisa ela é a parte que a memória está ativa então quando o medo vai se instalar e a defensiva vai se instalar possivelmente é nessa fase entendi quando você fala para a criança assim não pega nisso filho é uma coisa e a criança não aprendeu você vai fazer de novo não pega nisso filho e ela não aprendeu você vai repetir porque a aprendizagem é feita por repetição sim também é feita por repetição agora quando você fala para a criança assim não pega nisso filho aí o filho vai pegar de novo você larga a palmada nele não pega não pega maltrata ele ele já vai criar uma memória sobre aquilo alguns pais alguns educadores falam não agora é o respeito não é medo tem essa diferença se eu for pegar vou apanhar então não vou não vou mexer e às vezes é uma coisa boa eu já vi comportamentos de criança medrosas sabe porque não podia botar roupa xadrez gente é uma coisa pouca não mas eu não posso mas por que mas eu não posso quando você vai investigar é porque o pai é rigoroso ou a mãe é rigorosa com aquilo e a criança vem com esse medo já instalando na defensiva aquela pessoa estou falando do medo depois quando a gente for falar de ansiedade eu vou colocar o medo junto na defensiva aquela pessoa que sempre tem uma explicação sempre justifica ou então aquela pessoa que é grossa ela não nasceu assim ela aprendeu a funcionar assim ela foi condicionada a isso foi condicionada a isso então nessa fase de quatro anos ela pega tudo de quatro anos para cima ela vai aprender a se comportar em sociedade até quatro anos ela aprende a se comportar na sociedade dentro de casa então quando ela sai de dentro de casa ela vai se comportar na sociedade comum o que ela vê de padronagem dentro de casa é a forma que ela vai agir fora se você pega uma criança pré-adolescente que é grosso que vive te dando patada ele aprendeu a funcionar desse jeito alguém ainda fala assim é igual pai é igual mãe ele aprendeu a funcionar assim então na verdade quando você pega alguém assim na defensiva ela tem uma história e a gente precisa investigar a história na verdade ela só quer se proteger não é nem defensiva ela quer armar um escudo para que ninguém ofenda ela isso geralmente é resultado de uma criação assim não fala fulano não fulano não presta não quero você com fulano não olha não atravessa a rua olha não pega isso não pega aquilo então essa pessoa vai estar sempre se justificando sempre na defensiva sempre grossa porque ela aprendeu dentro de casa dessa forma entendeu então a grosseria o medo estão na infância a baixa autoestima é baixa autoestima também vem de lá se você pega começa a pentear o cabelo de uma criança dizendo assim cabelo duro por que não vê igual do fulano de tal por que seu cabelo é assim por que você anda assim e aí essas repetições elas vão até a pré-adolescência no caso das meninas e quando chega a partir dos 12 anos de idade as meninas elas vão tentar se encaixar num padrão de beleza e que elas percebem que elas não têm porque são só meninas mas essa padronagem elas não começam aos 12 anos elas começam ainda na infância isso vai se repetindo 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 com 12 anos você não tira mais com 12 anos quando ela já está atuando na sociedade ela vai absorver o que a sociedade está dizendo para ela porque a sociedade vai dar um padrão para ela e se ela não está dentro do padrão ela está fora feia aí pode vir problemas como bulimia sim aí pode vir problemas de excesso se a pessoa tem uma condição financeira positiva ela vai fazer vai vai recorrer sim a várias cirurgias a ponto de deformar né sim vamos dizer assim sim ou é exagero acontece não é exagero porque existem muitos casos desses Júlio que são guardados pelas famílias as famílias não abrem então quando você vê aquela adolescente sofrendo aquele adolescente sofrendo muitas vezes quando você vai investigar o porquê daquele comportamento você se assusta que era uma coisa que poderia ter sido tratada numa simples conversa caramba e pode levar mesmo a uma bulimia uma anorexia isso realmente pode acontecer agora deixa eu falar da ansiedade ansiedade né porque que eu deixei para falar da ansiedade por último porque a ansiedade ela é normal para o ser humano ela existe desde os estudos de Darwin entendeu que é o comportamento adaptativo do homem quando ainda dentro falando dentro da ciência nas cavernas na pré-história eles precisavam se defender então como eles iam se defender como eles iam saber que tinha perigo né então a gente tem um sistema que talvez você já deve ter ouvido falar um sistema reptiliano de répteis mesmo a gente dentro desse sistema a gente tem um sistema uma área chamada área límbica que foi descoberta há pouco tempo e essa área ela cuida das nossas emoções e ela é pré ela é antiga ela fica bem aqui atrás o nosso o nosso sistema cerebral ele não cresce daqui pra cá como as pessoas achavam é daqui pra cá né então esse sistema límbico ele fica bem anterior ao que a gente precisa usar hoje ele fica nesse córtex aqui occipital né o sistema que a gente usa muito hoje é o frontal e o pré-frontal porque será planejamento decisão tudo mais então a ansiedade ela se instala ali pra te manter vivo cuidar de você faz parte do sistema de sobrevivência e quanto a ansiedade é patológica quando ela tira você do controle quando que ela tira você do controle eu tô aqui no presente conversando com você mas eu já tô pensando lá em casa o que que eu vou fazer como é que vai ser a ponto de tirar a minha atenção do que você tá falando eu já tô lá você fala comigo e sofre também né sofre muito muito porque a ansiedade ela divide-se em vários tipos de patologia a gente tem o agorofobia que é essa ansiedade a gente tem a ansiedade social aquela questão da exposição né que antigamente era chamada de fobia social hoje a ansiedade social a gente tem a síndrome do pânico que vem dessa associação de né a gente tem TAG que é um transtorno de ansiedade generalizada todo o teu sistema ele é pulverizado com ansiedade quando você sente ansiedade Júlio existe até posso até indicar na Netflix eu não sei se ainda tá pode fazer essa indicação pode por favor mas tem uma série interessante chamada explicando a mente lá realmente fala desse sistema que eu acabei de escrever pra vocês a ansiedade quando ela se instala esse sistema límbico ele se comunica com o hipocampo que é responsável pelas memórias o sistema límbico é responsável pelas emoções hipocampo pelas memórias e vão diretamente pro sistema adrenal que é responsável pelas nossas vísceras então quando a pessoa sente ansiedade a primeira coisa que vai aparecer desregulado é aqui embaixo é o segundo cérebro é o segundo cérebro exatamente que é o intestino então assim tudo tem uma explicação caramba então quando você e a química também é química química pura química pura você por exemplo você viu lá um cachorro ele vai te atacar aí o sistema límbico o cérebro manda uma mensagem pro sistema límbico é o que que eu faço agora ocorre ou se defende é ele o que que eu faço agora o sistema límbico vai lá na tua memória que é o hipocampo eles trabalham juntinho assim juntinho aí ele sai do sistema límbico vai pro hipocampo pergunta assim o que fazer quando aparece um cachorro o que fazer quando aparece um cachorro tá na tua memória tu viveu isso em algum momento aí o hipocampo ó tem que correr aí a descarga de adrenalina a descarga de adrenalina aí vem a pulsação aumentada o teu corpo se prepara todo todo pra você ó e isso em milésimos de milésimos de milésimos de segundos aí no caso da ansiedade é a boca seca a vontade é náusea é dor de cabeça é vontade de vomitar falta de apetite no caso da ansiedade né acho que eu expliquei agora agora eu vou eu vou apertar um pouquinho assim ó olha só vou fazer vou pegar a pergunta que eu fiz aqui tá gente quando é importante o tratamento e cuidados psicológicos e espiritual juntos ou temos que fazer essa divisão pois ambos tratam da alma ou seja no espiritual alma na ciência psique ambos são alma sim são espírito espírito não alma que eu sou tricotômico ah sim também como é que faz essa divisão como é que é pra tratar de chegar e falar assim olha a senhora como psicóloga ou tá na igreja e a senhora fala olha isso aqui não é espiritual não ah tá entendeu isso não é espiritual isso aqui é psique ou gente isso aqui não é psique não isso aqui é oração agora agora eu quero destrincha aí agora é mar pra gente grande agora é coisa de gente grande vamos lá como psicóloga eu também sou cristã trabalho na comunidade cristã e aí muitas vezes não são poucas vezes a maioria dos nossos pacientes 70% são oriundas do universo cristão graças a Deus as pessoas hoje por conta da internet por conta da divulgação da saúde mental estão começando a se atentar pra isso quando é espiritual quando é do físico né do corpo durante a história da saúde mental a gente vai ter e sair muito coladinho né quando o Freud começa a trabalhar isso tá muito coladinho depois que descola isso e hoje eu posso dar um caminho assim a pessoa tem questões físicas ou de caráter ou algum transtorno que você precisa primeiro levar ao médico chegou no médico o médico fez todos os exames não deu nada aí vamos investigar é isso aí vamos investigar a fundo aí vamos pros especialistas a gente tá na primeira camada são os médicos um médico o médico lá não tem nada então vamos para os especialistas não tem nada aí a gente precisa buscar outras alternativas sim se você tem alternativa espiritual no nosso caso aqui a gente tem você vai buscar isso aí porque não pode você ficar doente mas é importante que todas as alternativas físicas sejam esgotadas por que se você vai lá e tem um diagnóstico e os médicos de alguma forma dizem que não podem fazer nada por você na alternativa espiritual ela é resolvida é glória para ele entendi é glória para ele mas quando a gente pode fazer isso por exemplo eu recebo pessoas que vem com uma questão e as pessoas hoje misturam um pouco o discurso tá espiritual com isso esse é o problema aí quando essa pessoa chega a gente separa o preto e o branco a gente separa o que é vermelho do que é sangue do que não é não isso aqui é questão oriunda de caráter isso aqui é questão oriunda de humano e isso aqui eu falo do humano dentro do consultório ah mas isso aqui isso aqui eu não resolvo é assim que eu faço tá hoje a gente tem algumas questões bem estranhas eu vou te contar uma uma não é testemunho um exemplo que aconteceu comigo assim que eu estava começando a estudar psicologia eu trabalhei bastante e assim com irmãs com oração né sim e andando pra lá pra cá a gente viveu um episódio é tinha uma pessoa no chão lá né as irmãs em cima e as irmãs é ela está sendo arrebatada é eu eu estava lá então eu fui lá na irmã assim irmã bate no pé você está bem estou com fome você tomou café não irmã então irmã levanta vai tomar café depois você volta para oração suspende o teu arrebatamento aí rapidinho vai tomar café porque não era espiritual você entendeu caramba e aí alguém de repente leva discernimento não realmente tem discernimento mas você precisa olhar para os sinais você pega um bebum na rua traz para dentro da igreja ou para o templo para onde for e começa a orar e gritar na cabeça dele complicado tem que aquietar eu acredito que hoje a gente tenha passado muita coisa dentro da igreja porque a gente ainda não aprendeu separar isso separar isso aqui é carne isso aqui é espírito tem que separar é importante separar e para isso tem que ter conhecimento exatamente isso ó eu eu não interpelo os movimentos pastorais no aconselhamento eu não interpelo eu não me meto eu não falo assim como os pastores também não podem falar não deveriam não deveriam falar desse ponto de vista psicológico por quê? porque cada um fala a partir do lugar que pisa isso aí você está na sua cadeira é sua cadeira então vou respeitar a sua fala eu estou na minha cadeira você precisa respeitar a minha então eu não entro em debate bom eu quero agora falar de perda perdas pessoais houve um um episódio na sua vida que você sofreu bastante foi a perda do seu do seu acho que do seu pastor sim e você já era você já era psicóloga ou não não como foi lidar com isso olha meu pastor até hoje sinto falta dele pastor Adriano ele foi um pai para mim como eu relatei que eu tive muita questão com meu pai ele me ajudou muito muito mesmo a perda foi bem difícil para mim porque eu me lembro que nós estávamos num culto de consagração de um pastor num sábado de abril e quando terminou o culto ele me deu um abraço esse pastor esse pastor me deu um abraço e eu fui para casa quando foi meia noite eu recebi um telefonema de um outro pastor falando que ele tinha falecido meu Deus e eu fiquei desesperada eu gritava eu chorava eu grito não foi muito difícil quando chegou eu não dormi naquela noite chegou no domingo de manhã ia ter o culto fúnebre né e quando eu cheguei de manhã eu cheguei na hora que o caixão estava entrando na hora aí eu desmontei foi muito difícil muito 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 e eu fiquei seis meses assim parada com a minha decisão era de deixar tudo porque eu não tinha força eu não tinha força para trabalhar como é que vai ser agora como é que vai acontecer como é que a coisa vai sabe acontecer e você com Deus e aí foi o seguinte eu estava estudando em Minas né é isso é é um pouquinho anterior mas então volta lá em Minas vai lá em Minas porque tem Deus falou com você ah ele não pode tá então vai lá em Minas o que que você estava o que que você estava fazendo em Minas eu estava estudando e por que que você foi para Minas amando de quem é verdade verdade muito interessante eu fui para Minas eu na verdade assim eu estava trabalhando com um agente de saúde na comunidade eu não morava e Deus falou comigo assim é eu preciso que você deixe o trabalho porque eu vou te levar para Minas loucura não estou mandando ninguém sair do trabalho mas ele falou com mim e aí ele saiu do trabalho e eu peguei o dinheiro da rescisão ele falou esse dinheiro não vai ficar com você você vai dar para os missionários você vai comprar para você um teclado e cinco livros caramba vai lá agora lá na 1º de março e compra que tem as últimas unidades dos livros fui na 1º de março comprei os livros e comprei o teclado naquele ano 2003 apareceu tanto um missionário na minha casa Júlio falei assim então está brotando um missionário aí eu falei assim vai sobrar o seu desemprego para mim nada e eu tinha que dar realmente só fiquei com o teclado e os cinco livros e os cinco livros quando foi no final de 2003 eu estou chegando na igreja esse meu pastor me chamou no gabinete falou assim filha a gente quer te mandar para para Minas aí ele levou um susto para Minas é aí ele falou é o pastor Márcio Valadão está abrindo junto com a Ana é uma escola de louvor e adoração CTNDT e a gente vai enviar você a gente decidiu vai te enviar eu saí de lá chocada porque primeiro que Deus tinha dito e segundo que eu e agora como é que vai ser minha vida eu não tenho dinheiro eu não estou trabalhando meu dinheiro eu dei nervosa aí pronto chegou o dia fevereiro de 2004 de viajar para mim um chororô um chororô na rodoviária porque a gente tinha ficado fora tanto tempo e fui quando eu cheguei lá em Minas foi uma benção assim a gente estava lá tal 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 no meu primeiro ano eu me achei a primeira Coca-Cola do deserto né eu aqui ministrando sabe Davi de repente ministrando para poucas ovelhas quando chega lá vai ficar diante de muita gente Davi mas ele foi treinado diante de poucas ovelhas né então eu diante de poucas ovelhas já me achava boa mas quando eu cheguei lá tinha gente muito boa lá você treinou com quem vamos dizer assim então aí a gente tinha aula com a Ana tinha aula com o esposo dela o Gustavo Bessa tinha aula com a Nive Soares a Zaf Borba David de Heloisa Rosa muita gente boa só fera brava era nata da época era nata da época essa turma né então assim você sentia a última Coca-Cola do deserto né então meu primeiro ano foi um ano bem difícil porque eu não apareci na escola ué não apareci tinha muita gente boa Júlio meu Deus tinha muita gente boa então eu não apareci na escola imagina para mim como foi difícil e aí quando no segundo ano Deus começou a falar assim eu vou te projetar aí começou a projetar na escola foi quando a Marini chegou na escola né Marini Frizen e foi muito bom assim segundo ano foi tão bom que eu não queria voltar a quem não queria ir agora já não quer voltar não queria voltar aí Deus falou comigo você vai voltar volta porque em abril vai acontecer algo que vai mudar a sua vida eu tinha um caderninho que depois que meu pastor faleceu rasguei todos os cadernos que eu fiquei revoltada tinha um caderninho que eu anotava todos os acontecimentos voltando um pouquinho dentro da escola quando eu cheguei no segundo ano me pediram um teclado e começaram a dar aula com os cinco livros só quem tinha era eu caramba Deus é tremendo né muito bom e eu me lembro que eu falei eu já tinha feito teologia eu falei assim o que eu estou fazendo aqui se eu já fiz teologia dos trabalhos lá no CTMDT eu conseguia tirar de letra no segundo ano porque eu fiz teologia então me ajudou muito Deus ele prepara você sem você perceber e eu vivi lá no CTMDT com as doações que me davam você lembra que eu peguei todo o meu dinheiro e deu para os missionários para quem chegava pois é eu fui sustentada por gente que eu não conheço lá na escola foi muito interessante e eu me lembro que o meu pastor o senhor falou isso para mim eu voltei quando eu voltei comecei a trabalhar na igreja quando foi em abril aconteceu isso eu perdi o meu pastor aí perdi o chão eu ainda não tinha resolvido minhas questões emocionais então dessa com o pai com o pai e aí estourou tudo de uma vez ou seja mesmo dentro da igreja mesmo tendo acolhimento mesmo tendo suporte eu fiquei transtornada fiquei transtornada assim não queria mais saber de igreja foi muito difícil até que minha irmã minha irmã de criação ela foi para a igreja lá na Tijuca e eu fui com ela não vou lá ver e foi muito bom porque o pastor me acolheu hoje não estou lá né mas um abraço pastor Ângelo sou muito grata a ele pelo acolhimento mas essa foi uma fase bem difícil da minha vida que meu pastor esse pastor Ângelo na época ele falava assim você teve um pastor com um padrão muito alto então você não consegue superar assim muito fácil entendeu e falava assim como é que foi para superar isso porque foi o gatilho foi a morte do seu pastor foi aí estourou tudo para trás estourou tudo o que que eu fiz foi a época que eu fiz terapia eu fui estudar psicologia eu já estava trabalhando na multinacional então eu fui estudar fazer terapia fazer o estudo de terapia nesses estudos de psicologia eu fui obrigada a fazer terapia e dentro da terapia eu tive a oportunidade de fala né cura pela palavra a cura na fala eu costumo falar para os meus pacientes que falar organiza quando você fala você traz o discurso interno e às vezes não é aquilo que você estava pensando outros insights ocorrem você já percebeu quando você está conversando com alguém vem insights assim pô não pensei nisso é porque você fala para os meus pacientes eu geralmente falo assim tenha sempre um caderninho me traga anote a ideia e me traga o caderninho porque na hora que eles começam a ler eu esqueci disso é porque falar organiza a gente não foi feito para ficar calado a gente não foi feito em um a gente foi feito em dois o dois é para falar é para expressar a expressão de amor a fala de amor não é para você para eu me amar não não é isso para você para o outro tudo que você tem de bom é para o outro né então foi muito difícil eu fui para a terapia aí eu entendi que meu pastor ele não voltaria mais não teria outro pastor como ele e aí eu parei de comparar quando eu parei de comparar eu pude ver nas outras pessoas a qualidade delas e isso me ajudou muito porque era muito difícil para mim eu sempre tive um probleminha de flexibilidade cognitiva o que é isso é aquela pessoa que não flexibiliza ela está com o microfone aqui se você jogar para lá ela vai trazer para cá aí você joga para lá traz para cá e eu sempre fui bem difícil assim não fiz assim é assim é assim tem que ir assim até o final eu não vou mudar eu não vou mudar eu sempre tive isso essa aqui é a minha zona de conforto eu me encontrei aqui não mexe no meu quadrado aqui não exatamente isso mas isso pode ser um problema de inflexibilidade cognitiva você não flexibiliza a pessoa que não é flexível não se relaciona ela não se adapta de jeito nenhum esse tempo volátil que a gente está vivendo hoje que é hoje que é real daqui a pouco é outra outra coisa então foi a partir daí que eu comecei a tratar dos meus problemas e aí eu tive medo baixa autoestima tá irritabilidade na defensiva meu Deus do céu parecia o Saraiva respondendo sabe e depois que eu comecei a me enxergar nesse processo eu morria de vergonha morria de vergonha porque eu fui grossa com muita gente Júlio fui grossa na maneira de falar não fui sensível na empresa eu descobri que eu era muito medrosa era muito medrosa e todo o meu potencial ficou retido porque essas camadas de medo de baixo autoestima foram sobrepondo aquilo que eu realmente era a minha identidade aquilo que eu fui criada para ser aquilo que eu fui criada para colocar para fora sabe e com a terapia eu sou outra pessoa e claro que eu não posso esquecer do meu bom Deus né que foi o melhor terapeuta que eu tive também porque não adianta também Júlio você ir para a terapia descobrir suas verdades e não aceitar e não confessar e não dizer eu quero mudar não adianta muito para isso as pessoas tem que descobrir a sua identidade espiritual perfeito perfeito eu entendo que eu fui criada como está no salmo 139 com todas as qualidades e habilidades para desenvolver o meu propósito hoje eu vejo dessa forma e por que que você só hoje está conseguindo fazer isso porque ao longo do caminho houveram etapas em que eu fiquei com gaps eu fiquei com espaços que não foram bem feitos não foram bem equacionados não foram bem entendidos é o medo a baixa autoestima a irritabilidade ao viver na defensiva isso tudo eu criei para sobreviver e isso acabou fazendo parte da minha identidade eu sei assim né e aí quando a gente fala de identidade espiritual é que eu eu descobri em Deus que eu era assim por sobreposições humanas mas que na minha essência ele me criou para ser boa perfeita bonita agradável maravilhosa digna quando eu descobri isso acabou eu descobri que eu tenho características que são só minhas e que estão no meu propósito para eu fazer só eu vou fazer outro não vai fazer tudo em mim tudo em mim contribui para o propósito isso faz parte da minha identidade enquanto a gente não descobre quem nós somos em Deus quem nós somos em Deus que se você não descobrir que você é filho você vai ficar igual o irmão lá do do pródigo reclamando a sua herança que está disponível para você o tempo inteiro o tempo inteiro e você não enxergou você nunca enxerga não enxergou e detalhe não existe herança de pai vivo de vivo isso aí isso aí entendeu então quando eu descobri isso cara virou então a minha identidade está em Deus e quando você descobre isso você descobre sabe quem é em Deus abre vários vários leques em termos espirituais falando em termos aqui espiritual até na batalha espiritual você sabendo quem você é em Deus você fica fica confiante claro você sabe o que você pode fazer aonde você pode ir e acaba descortinando e você sabendo quem você é em Deus eu vou entrar no meu desenvolvimento pessoal exatamente agora eu quero que você fale o que é um desenvolvimento pessoal e como isso muda a sua vida tanto para o evangelho quanto para o seu trabalho para tudo é verdade quando você não sabe quem você é você embota várias áreas da sua vida a primeira complicação que você tem é você não saber para onde você vai você não sabe quem você é como você vai chegar lá se apresentar você não sabe não tem destino na parte do meu desenvolvimento pessoal quando eu já estava estudando que eu comecei a descortinar isso eu levei todo o potencial para o próprio Deus e eu me lembro que nessa época eu estava trabalhando nessa empresa nessa multinacional Naturg a empresa de gás de gás e eu trabalhava como controle financeiro e eu não tinha segurança nenhuma nenhuma era visível isso e ela começou a investir em mim em cursos a empresa e eu eu sabia os cursos eu fazia os cursos eu era diligente eu estudava por conta da minha insegurança emocional eu não conseguia desenvolver até que Deus começou a trabalhar na minha vida eu comecei a abrir comecei a falar comecei a responder fiz vários networks e no meu desenvolvimento pessoal eu digo o que foi importante foi eu ter a vontade de mudar quando eu tive a vontade de mudar e eu mudei aquilo parece que fez um um boom dentro de mim e as habilidades que eu nem imaginava que tinha começaram a fluir assim sabe começaram a sair mesmo foram libertas eu fui liberta essa é a palavra fui liberta mesmo aí assim a minha fez era uma cara bem fechada sabe então mudou então eu fui de eu fui de aquela pessoa fechada a carrancura do RH eu fui disso aquela pessoa que falava com todo mundo todo mundo não tinha um que eu não falasse né e o trabalho também começou a dinamizar agregaram mais serviços foi muito bom muito bom então para o meu desenvolvimento pessoal eu comecei a psicologia né comecei a me entender comecei a me desenhar como eu queria ser quando eu me enxerguei quem eu era eu comecei a projetar quem eu queria ser melhor daqui a x momento porque não adianta só você descobrir que você é bom você tem que agregar mais coisas aquilo que você tem eu entendo que você tem habilidades e que essas habilidades precisam ser desenvolvidas ou grandeadas à medida que você vai grandeadando multiplicando talentos mais coisas vão sendo agregadas eu não entendi muito porque eu passei pela Naturgi nessa área de controle mas hoje eu sei porque eu passei lá porque hoje a gente tem uma empresa de desenvolvimento pessoal que é a Verbo que é a Verbo que é onde eu vou chegar agora daí que nasceu a Verbo sim então a gente aí a gente foi fazer um curso tanto eu quanto minha sócia irmã é via neuropsicologia depois a gente foi fazer um curso de coach e ficamos ainda com uma franquia depois já saímos dessa franquia e decidimos assim a gente já aprendeu tanto curso tanto treinamento tanta coisa para fazer então agora a gente já pode fundar a empresa da gente então a gente optou pela Verbo que é uma empresa de desenvolvimento pessoal e empresarial mas a gente tem um enfoque no desenvolvimento humano ou seja a gente trabalha com os líderes os CEOs os chefes o empregado também aquele terceirizado que está lá e outras pessoas fora desse cenário que a gente trabalha com treinamento com curso com palestra sempre abordando essas questões cognitivas de comportamento questões psicológicas a gente também tem mentorias então a Verbo ela está se estruturando dentro desse parâmetro que é a nossa formação mesmo está começando e a gente entendeu que seria Verbo justamente por conta da palavra o Verbo o Verbo porque a gente entende que é a ação que vai fazer alguma coisa né quer dizer eu acho que eu vim falando sempre isso Júlio é que não basta só o conhecimento conhecimento por si só ele pode acabar vai morrer com você se você não passar né o que fica é o nome ali jaz não é nem ali ainda está é ali jaz né então a gente também tem outro projeto né como eu comentei com você que é Beleza em Lugar de Cinzas também interessante é um projeto voltado mais para a comunidade cristã né que a gente fala a gente separa do processo psicológico do espiritual a gente também dá treinamento dá curso tudo mais e a gente está aí está crescendo está construindo o desenvolvimento pessoal está em alta porque a gente está vivendo um momento de performance né é hoje hoje todo mundo tem que performar bem rápido e a todo momento isso e isso tem causado nas pessoas muito burnout aí a gente vai voltar o podcast inteiro a gente vai voltar o podcast todo já no finalzinho a gente vai falar assim então por causa disso você vai ter isso 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 você pode ter aquilo é verdade a gente está vivendo eu acho que é interessante pensar nisso você precisa cuidar da sua mente porque as informações já estão chegando muito rápido elas estão deixando de serem informações também muito rápido né com o advento da internet da comunicação rápida então é importante cuidar da saúde mental sabe e saúde mental existe antes da internet gente tem que cuidar senão o negócio vai dar ruim dá ruim não vou voltar ao podcast não então eu vi eu li uma frase sua que é você só pode você só pode ensinar sobre aquilo que você tem autoridade isso e eu costumo dizer que às vezes às vezes não fatalmente o que a gente vive o que a gente passa o que a gente passou na nossa vida nos dá essa autoridade que nós como cristão dizemos que é o nosso testemunho de vida que é para exatamente tudo aquilo que a gente está passando a gente tem essa autoridade para ajudar outras pessoas isso é isso mesmo eu costumo dizer isso porque porque como a gente dá mentorias e às vezes as pessoas acham que você inventou aquilo entendeu e não é assim a gente ah nasci você mentou não existe uma história para você ensinar alguém para você ter autoridade você precisa conhecer a história daquela pessoa sabe qual é a autoridade que ela está passando para mim seja de título seja de vida alguma autoridade tem que ter o próprio Jesus quando morreu ressuscitou e no final quando ele vai subir aos céus ele vai falar vos dou autoridade por que que ele dá só da autoridade quem tem meu amor só da autoridade quem tem só da canudo quem tem para dar então hoje a gente tem muita autoridade de boca muito tem muita gente aí se auto intitulando né mas a gente entende que a questão da autoridade ela além de ser terrena no diploma ela também precisa ter autoridade espiritual ah sim porque as autoridades elas não falo das das políticas né mas as autoridades elas tem tem uma pressão muito grande porque elas podem mudar a vida de alguém ou de um grupo de pessoas para bem ou para mal então tudo que eu estou falando aqui que a gente está falando aqui caindo no seu coração ou não ele vai mudar para alguma coisa é uma semente porque quando você fala o verbo né dependendo da autoridade que você fale você vai trazer alguém bem alguém não tão bom assim né caramba bom eu quero agora que você olhe direto ali para a câmera e deixa um recado deixa um conselho deixa um um ditado fique à vontade esse tempo é para você deixar o recado para quem está assistindo a gente tá bom então eu quero deixar um um recado para você que está me assistindo assistindo a gente aqui no religados que a vida não termina aqui o tempo que a gente tem para viver é esse agora então por que que o agora é tão importante porque a partir do agora que você faz escolhas para o futuro o futuro o futuro só vai chegar se você fizer boas escolhas o passado ele já aconteceu não tem mais como você mexer nele então assim foque-se no presente qual é a decisão que você toma para a sua vida mudar a gente falou aqui de processos psicológicos então escolha se investigar escolha se perceber escolha saber o que está acontecendo com você de um uma maneira científica tá dentro da psicologia a psicologia é de Deus é muito de Deus e se você tem uma outra questão que você entenda que é de cunho espiritual procure um sacerdote procure uma igreja dê a bíblia tem muita coisa para a gente tá tudo à nossa disposição mas a escolha continua sendo sua a decisão é sua toda autoridade para escolher está na sua mão e olha que é muito poder escolher espero que você escolha bem tá beijo gente vamos encerrar por aqui quero te agradecer por essa aula quero te agradecer por esse testemunho de vida espero que as pessoas que assistam possam pegar e de repente se identificar ali e descobrir que existe uma saída existe um caminho nem tudo está perdido através de terapia através de oração através de pedido de ajuda através de falar através de se identificar através de assumir erros assumir defeitos pedir perdão pedir desculpa pedir ajuda então eu espero que esse podcast chegue a cada um de vocês dessa forma que seja mais um mais um testemunho mais uma aula mais uma ajuda que é o que o religados podcast procura de todo carinho com todo jeito trazer para vocês tá bom gente mais uma vez eu sou Júlio Andrade peço que você que gostou se inscreva no nosso canal deixa seu like deixa um comentário envia para alguém fique ligado no teu amigo que mudou um pouquinho o teu parente que ficou um pouquinho diferente ficou um pouco estranho como ela falou as pessoas dão sinais e a nossa obrigação tá ligado nas pessoas que a gente ama porque que ela tá mudando nem sempre é feescura às vezes ela não tá conseguindo pedir ajuda então fique ligado tá precisando de ajuda peça ajuda a alguém mais uma vez muito obrigado eu sou Júlio Andrade siga-nos nas redes sociais esse foi mais um religados podcast para a conta um beijo um abraço fiquem com Deus hoje